Rã Maria de Reis, em nossa cidade, estamos aqui na colina do Horto do Padre Cícero, mostrando esse momento de Reis, aqui em Juazeiro do Norte. Reis, aqui em Juazeiro do Norte, aqui em Juazeiro do Norte. Reis, aqui em Juazeiro do Norte, aqui em Juazeiro do Norte, aqui em Juazeiro do Norte. Reis, aqui em Juazeiro do Norte, aqui em Juazeiro do Norte, aqui em Juazeiro do Norte. Reis, aqui em Juazeiro do Norte, aqui em Juazeiro do Norte, aqui em Juazeiro do Norte. Pernambuco. Lagoa? Lagoa do Ouro Pernambuco. Meu cariri, meu cariri. Tá certo, vou lhe seguir. Na hora. Lagoa do Ouro Pernambuco, né? Um abraço a todos de Alagoa. Como é? Alagoa não, Pernambuco. Lagoa de Ouro Pernambuco. Muito bem. Felicidade a todos. Lagoa de Ouro Pernambuco marcando presença aqui na colina do Horto. Romaria de Reis, 2023. Apesar para a doente. Estamos indo diretamente para a igreja Bom Jesus do Horto. Nós estamos aqui, né? Já na trilha Seguindo reta a igreja Bom Jesus do Horto. Minha Horto, o dono do mundo e o dono dos dozeiros, é meu quadro segundo. Deus manda pelo amor de Deus, quem faz a caridade faz a escada do céu. não tem céu sem caridade, não tem céu sem perdão. Não tem céu sem caridade, não tem céu sem perdão. Não tem céu sem perdão. Faz a escada do Pernambuco no Pernambuco. Olha só, olha só. Está dispensado. Deus te amém. Saúde e paz. Felicidade por todas as suas famílias, uma boa filha. Deus amém. Se Deus me tirar hoje, eu fico satisfeita. Sabe por quê? Se Deus me tirar hoje, agora, agora, se Ele me tirar agora, meu padre insiste, eu estou tão satisfeita que vou rindo. Viu? Por quê? Eu estava morta no hospital e Ele me tirou para eu vir para mim. Não tinha remédio, não tinha nada. É meu padre insiste na quadrinha também. Estamos diretamente já à linha aqui da trilha da Igreja do Bom Jesus do Horto. Esse é o canal Meu Cariri, mostrando tudo o que acontece em nossa cidade, em nossa região. Sou Francimar Santos e sejam todos bem-vindos por mais um vídeo aqui no nosso canal. Romaria de Lagoas do Ouro, é? É. Pernambuco, um abraço a todos vocês aí de Pernambuco. Amém. Romero de Alagoas do Ouro, se eu não me engano, acho que é. Pernambuco, é isso mesmo. Vamos lá. Olha só. Vamos lá. Lagoa do Ouro, é? Pernambuco Um abraço a todos aí de Alago... Como é? Pernambuco, né? Eu tô confundindo Aí os pessoal do Pernambuco Lagoa do Ouro Muito bem, um abraço a todos Muito bem Lagoa do Ouro Pernambuco, eu confundindo com Alagoas É isso mesmo, vamos lá Aqui nós estamos por mais um vídeo Ró Maria de Reis 2020 23, Lagoa do Ouro Pernambuco, um abraço a todos vocês que estão aí de Pernambuco Bem-vindo Por mais uma Ró Maria, viu? Também Tá certo Tá certo Olha aí, vamos lá também Bom, chegamos aqui já na igreja do Bom Jesus do Ordo a igreja está ficando muito bonita muito bonita mesmo está ficando a igreja do Bom Jesus do Ordo com a vidraçaria lindíssima aqui na nossa igreja Eu quero encontrar uma luz Eu quero passar nessa prova Eu quero viver pra Jesus Preciso de uma vida nova Pra isso eu vou ter que me afastar do mundo do pecado lembrar do que é certo esquecer o errado Largar a mentira e seguir a verdade Viver a vida sem puxar mais o tapete de ninguém Sepultar o mal, ressuscitar o bem Troca minha terra pela eternidade Eu quero encontrar uma luz Eu quero passar nessa prova Eu quero viver pra Jesus Preciso de uma vida nova Pra isso eu vou ter que fazer uma reciclagem em mim Se tudo na vida tem começo e fim A gente erra muito A gente erra muito mas depois aprende Vou ter que dar A água ou ser dente pão para o faminto Vou revelar a Deus o que sou e o que sinto Que Deus resta os pecados Que Deus resta os pecados De quem se arrepende Eu quero encontrar uma luz Eu quero passar nessa prova Eu quero viver pra Jesus Preciso de uma vida nova Pra isso eu vou Ter que apostar no meu objetivo Viver pra Jesus e permanecer vivo Num mundo de paz, amor e harmonia Vou me curvar Aos pés de Jesus e lhe pedi perdão Vou pedir a Deus a minha salvação Fazer a minha parte e aguardar o dia Eu quero encontrar uma luz Eu quero passar nessa prova Eu quero viver pra Jesus Preciso de uma vida nova Eu quero estar lá Obrigado. 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 Obrigado.